E aí, agora sim. Boa, pessoal, desculpem o delay para começar aqui. Vamos começar aqui a apresentação. Então, sejam boas-vindas para todo mundo. Desculpem o pequeno atraso. E vamos apresentar aqui, vamos conversar um pouco hoje sobre o design digital e o desenvolvimento de jornadas. Para entender um pouquinho como é que a gente trabalha esse relacionamento com as nossas pessoas usuárias. Primeiramente, meu nome é Diego Rocha, mas me chama de Tico, por favor. Eu sou publicitário, formado desde 2004 e sou machine design desde 2007. Desde 2007 também eu trabalho como professor universitário. Já fui coordenador de vários cursos superiores, inclusive aqui no Uniaeso. Já fui gestor de redes sociais e já fui head de marketing de uma empresa aqui do Porto Digital. Só que de tudo isso aí, eu resolvi migrar para a área de produtos digitais, atuando na área específica de UX Writing. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Essa migração eu fiz em 2022. De lá para cá eu venho atuando especificamente nessa área, concentrando minha atividade, né? E hoje em dia eu sou aluno da pós-graduação de Neurociência e Comportamento. Eu gosto sempre de colocar na minha apresentação qual é o curso que eu estou fazendo atualmente. Para lembrar todo mundo que é importante sempre estar estudando, sempre estar pesquisando, sempre estar em andamento com nossos estudos. Para a gente nunca ficar desatualizado, nunca ficar para trás. Mas bem, vamos falar um pouquinho hoje sobre jornadas e sobre narrativas. Eu botei aqui esse subtítulo, né? Eu sou a minha história. Por quê? Quando a gente fala sobre narrativa e quando a gente fala sobre jornada, a gente traz isso para o ambiente corporativo, para o ambiente empresarial, para o mercado de trabalho. E a gente vai compreender que o mais importante, o que fica mais marcado, está mais presente na mente das pessoas a respeito da minha pessoa, da minha marca, da minha empresa, do meu trabalho, é a história que eu desenvolvo com as pessoas. Muito mais do que o produto e o objeto que eu entrego. E aí eu gosto de começar com essas três perguntinhas. Sabe o branding? Ele é tudo o que somos uns para os outros. O branding, se vocês ainda não tocaram um pouco mais nesse ponto, não desenvolveram um pouquinho mais, ele é a construção da minha marca. A gente vai entender que a marca de tudo que existe, formal ou informalmente, ela é uma percepção que nós criamos e uma capacidade que nós temos de marcar a nossa presença na mente de outras pessoas. Quando você pergunta a alguém, quando você toca no assunto com alguém, pedindo a impressão, a percepção. Ah, conhece fulano? Conheço. O que é que você acha dele? Isso é o branding que a pessoa tem sobre essa pessoa. Se ele disser, ah, fulano, ele é um cara muito legal, ele é muito gentil, ele é simpático. Quando você pergunta, por exemplo, é muito comum isso no ambiente educacional. Ah, você já teve aula com o professor fulano? Já. E aí, como é que ele é? Ah, ele é muito inteligente, ele é simpático, as aulas são divertidas. Isso é o branding. Isso é exatamente a história que essa pessoa criou com outras pessoas. Trazendo isso para a marca, a gente vai construir esse branding através de histórias, através de situações, através de compartilhamentos, compartilhamentos, através de momentos que a gente vai construindo com o grande público. Claro, com a marca não tem a mesma construção de uma pessoa física, mas ela vai no mesmo processo de construção. O que vai ficar, o que vai ser guardado, retido das pessoas sobre aquela marca são as histórias que a pessoa passou com aquela marca. Por exemplo, se eu fosse falar sobre o branding na área da alimentação. Tem uma marca que é muito, muito forte, muito tradicional, muito reconhecida, muito bem vista e bem quista no Brasil, que é a Nestlé. Geralmente, as pessoas têm uma ideia positiva da Nestlé. Se você for para outras marcas, ou restaurantes, para manter a metáfora sobre comida, a pessoa vai ter uma ideia negativa se ela tiver tido uma experiência negativa com aquela marca. Por exemplo, comer um produto de tal marca e passou mal, se sentiu mal, não fez bem. Toda vez que eu tomo o café da marca tal, me dá azia. Essa frase marcou minha cabeça, não sei por quê. Mas ela guarda algo da história que eu tenho com aquele elemento, aquele indivíduo, aquela empresa e assim por diante. Então, o que vai ser esse branding para a gente aqui? Qual é a importância disso na narrativa, numa história? O branding vai ser a capacidade que a marca tem de contar a sua história e principalmente de controlar a sua história. Não é o que contam sobre mim, mas o que eu conto a meu respeito. Então, isso é para mostrar um pouquinho da importância que vai ter a participação que a gente vai ter na história das pessoas. E sabe a marca? Ela é só mais uma frente, mais uma, só mais isso. Mais um concorrente, mais um passante aí nesse mar de opções que existem. Se não for o branding. Porque com o branding, uma marca é capaz de se destacar. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade, se vocês gostam, como eu, de chocolate. Na Páscoa, eu fui atrás de comprar, eu sempre faço isso, geralmente. Eu comprei um ovo, um ovo normal, tradicional, comprado em seu mercado e comprei um ovo artesanal. Entre os ovos artesanais, se você abrisse no iFood, por exemplo, tinha um monte de possibilidades que eu não conhecia nenhuma delas. Então, isso é uma marca que não tem um branding. Não teve uma construção. Não chegou até mim com algo racionalmente construído. Ela ficou lá. Eu comprei esse ano, de acordo com as fotos que eu vi que eu achei interessante. E experimentei. E não era tão bom assim. Errei. Mas, a questão é, a marca não tinha uma construção. Eu não tinha uma história. Não tinha algo que me relacionasse com ela. Não existia um branding construído para essa marca. E sabe o consumidor? Ele esquece. Ele esquece o sabor da carne. Mas ele lembra se o dia foi bom. Então, o que eu quero dizer com isso? É mais do que simplesmente o produto. Você foi até o restaurante. Beleza. A comida foi boa? Isso é um ponto. Mas e o resto? Eu posso dizer a vocês com muita tranquilidade, muita certeza. Eu gosto muito de comer no Outback. Mas eu encontro comidas tão boas quanto em outros restaurantes. Eu encontro comidas tão boas quanto em bares. Mas o ambiente não é tão bom. Então, eu prefiro ir ao Outback. Porque além da comida, os garçons são bem treinados, o ambiente é bonito, é limpo, é instagramável. Sim, porque pra mim isso é importante. O atendimento é bom. Todo o resto é bom. O serviço é bom, é rápido. Então, não é só a comida, mas é também a situação em que eu tô presente. Então, quando eu digo brincando aqui, eu esqueço o sabor da carne, mas eu lembro se o dia foi bom, é porque vai se misturar na minha cabeça toda a minha percepção. E sabe a gente? A gente tem que fazer com que esse dia seja bom. A gente, quando trabalha com design, trabalha com experiência, trabalha com marca, quando a gente trabalha com empreendedorismo, quando a gente trabalha com marketing, nossa obrigação é fazer com que o dia seja bom. E pra fazer o dia ser bom, a gente tem que entender um pouco, pelo menos, das várias variáveis que fazem parte desse dia ser bom. Então, quais são as partes que fazem, que tem a ver com isso? Quais são as partes que me cabem nesse processo? Imagina que eu fosse, tô extrapolando bem aqui o tema, imagina que eu fosse gestor de redes sociais do Outback, já que eu usei essa marca como exemplo. O que é que me cabe? Eu não posso chegar e mudar o tempero da comida. Eu não posso chegar e refazer o treinamento dos garçons. Qual é a parte que me cabe? A parte que me cabe é pensar sobre o conteúdo, é pensar sobre as fotos, é pensar sobre uma estratégia de postagem, porque isso faz alguma diferença dentro do todo que vai ser a experiência do meu usuário. Então, a gente, em qualquer área que a gente vai trabalhar, a gente tem que contribuir para que a narrativa seja boa. E essa narrativa, essa jornada, tem várias etapas. Desde aquele primeiro ponto que atraiu, que chamou atenção, que apresentou a marca para essa pessoa usuária, até o processo e até o final, até a saída, até o pós-venda. até o que aconteceu depois também, que a pessoa já passou por lá, já não está mais lá, mas faz parte da compreensão. Então, primeiro ponto, onde que eu estou situado nessa história? Quais são as possibilidades, quais são as justificativas, quais são as ferramentas que eu detenho sobre essa história? E eu devo entender como é que isso contribui para o todo, para o geral. Mas então, vamos aprofundar um pouquinho sobre essa questão da jornada. O que é uma jornada? O que significa uma jornada? Uma jornada é um percurso trilhado por alguém para executar algo, para atingir um objetivo. Então, uma jornada é uma viagem. Ok, pode ser de grande porte e de pequeno porte. Eu posso ter uma jornada que representa descer do meu apartamento, ir até a esquina, comprar alguma coisa no ferrante que fica na esquina e voltar para casa. É desse tamanho que é a jornada. Como também pode ser uma jornada, fazer um curso superior de dois anos, de quatro anos, de cinco anos. é uma jornada. O que elas vão ter em comum? Elas são o desprendimento de uma ação que eu faço para atingir algum objetivo que eu tenho. Para executar alguma coisa. Veja aqui, executar uma coisa e atingir um objetivo são coisas diferentes. Mas um, é necessário que tenha um para ter o outro. Qual é o meu objetivo? Ah, eu sou uma pessoa que acabou com o ensino médio e quero aprender uma profissão, quero me tornar um profissional. Esse é o meu objetivo. O que eu vou executar para isso? Vou cursar um curso superior, vou me qualificar, vou me formar em alguma área. Formado para poder ser profissional. Beleza. Poderia ter outras formas de virar um profissional? Talvez, mas esse talvez seja o melhor caminho. O mais concreto, o mais próximo de mim, o que tem a melhor chance de sucesso e assim por diante. Então, quanto mais micro for a jornada, quanto mais rápida, maior vai ser o meu sentimento de recompensa. E veja que quando eu falo recompensa, pode ser várias coisas possíveis. Pode ser, por exemplo, fui até a esquina, comprei o tomate e voltei para casa. A recompensa é desse tamanho, mas a jornada foi pequena também. Ah, eu fiz um curso superior, foram anos de dedicação, mas a recompensa é bem maior do que comprar um tomate para fazer uma salada. Então, a gente vai trabalhar para entender essa posição que a gente ocupa dentro da jornada desse nosso usuário. Para entender que tipo de recompensa a gente está oferecendo para o usuário. E não é oferecendo do ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista da jornada em si. Por exemplo, imagina que você está construindo, digamos, você está trabalhando na tela onde a pessoa vai finalizar a compra numa loja de camisetas. Qual é a recompensa que a pessoa vai ter ali ao comprar a camiseta? E não me refiro a receber a camiseta. Mas ali, naquele momento, às vezes, só o feedback positivo de dizer compra realizada com sucesso. Já tem ali uma recompensa, já tem aí um pequeno parabéns. Já tem aí algo mostrando para a pessoa que ela foi bem sucedida em algo que ela fez. Isso é uma recompensa. Por sua vez, quanto mais longa a recompensa, mais cansativa ela vai ser. E mais ela vai ter chance de desistência. Por que eu me refiro a isso? Porque uma jornada longa a recompensa está mais longe do usuário. Nesse meu exemplo de uma pequena jornada, eu vou descer para comprar tomate e tal, é uma jornada de 50 passos. Eu poderia desistir no meio dessa jornada, mas eu estou vendo ali o resultado. Eu estou visualizando a minha recompensa. É mais fácil que eu continue. Mas se você perde de vista a recompensa é um pouco pior. Por que eu me refiro a isso? Agora voltando para o ambiente mais de design. Imagina um processo de cadastro que você tenha sete, oito etapas. Você preenche dados pessoais, você valida uma senha, você recebe um token no celular para validar o seu número, você recebe um token no e-mail para validar o seu e-mail, você cria uma segunda senha com caracteres especiais, você isso, isso, aquilo. Quanto mais etapas vão acontecendo, mais distante eu vou sentindo a recompensa. E mais fácil vai ser para mim de desistir dessa minha jornada. Então, nesse caso, o que é que a gente pode fazer? E qual é a relação disso que eu estou comentando com essa história de fazer para a pessoa um bom dia? Fazer com que o dia da pessoa seja bom. A relação é entender onde eu posso trazer e colocar recompensas dos nossos usuários. Isso é o que a gente vai entender como equilibrar, ajustar uma boa jornada para o nosso usuário. uma jornada em que ele não perca o prazer de fazer a jornada, não perca a motivação de se manter fazendo a jornada. Se ele não vê resultado, dificilmente ele se mantém. Então, o que a gente faz numa situação como essa? Pergunta que deixo aqui no final. O que fazer num caso como esse? vamos lá. Como é que a gente lida com a jornada? Porque quando eu falo de uma jornada tão pequena, uma jornada muito curta, uma jornada que se encerra em uma página, imagina aí uma micro jornada. Você mudou de endereço. até sábado você morava na rua X número Y. Você se mudou e você vai pedir um iFood. Você acabou de se mudar, você está cansado, não tem tempo de fazer comida, você vai pedir um delivery, você vai pedir três pastéis e um refrigerante. Ok, eu fui muito específico porque eu quero fazer isso daqui a pouco. Mas, você vai fazer esse pedido. Então, imagina que antes de fazer o pedido, você vai encarar aí uma micro jornada. Você vai alterar o seu endereço. Porque, do contrário, o seu pedido vai para o seu endereço antigo. E não vai ser culpa do iFood, não vai ser culpa do restaurante, você não vai conseguir o reembolso. Então, vamos evitar que isso aconteça. Mas, você vai então atualizar os seus dados cadastrais, você vai modificar o seu endereço. É uma pequena jornada. Você está no aplicativo, você vai em minhas informações ou perfil. Não sei qual o nome que o iFood usa, mas eu acho que é perfil. Vai lá em perfil, informações pessoais, endereço. Digitou endereço novo, salvar. Pronto. Poucos passos, feito ali, mensagenzinha de sucesso, finalizou uma jornada. Poucos passos, pequena jornada. É fácil de fazer. Então, vamos entender o que é necessário. O que eu preciso fazer para desempenhar uma jornada? Para construir uma jornada? Vamos entender, e aí começa a parte de observação do usuário, dessa pessoa. Vamos entender qual é a dedicação da pessoa frente feita a essa jornada. Por que ela está fazendo isso? Até que ponto ela está engajada na jornada? Até que ponto ela está dedicando ali energia, interesse, vontade? Se você tem muita vontade, você vai conseguir superar muitos desafios. Se você tem pouca vontade, você será facilmente desviado da jornada. e isso não é erro do usuário. Não é culpa do usuário. A gente é que precisa entender o usuário para atendê-lo melhor. É muito cruel dizer isso, mas quando a gente trabalha com o público, a gente tem que, a gente deve levar em consideração a minha opinião. A gente tem que entender. Não. A gente deve levar em consideração, eu sugiro que a gente leve em consideração que o usuário não erra. Ah, quer dizer que o cliente é sempre perfeito. o cliente tem sempre razão. Não. Mas como a gente que está trabalhando, a gente que está construindo, fazendo isso profissionalmente e o usuário não tem poder de modificar a jornada, a gente é que tem. Então passa a ser meio que uma obrigação nossa entender a jornada, compreender a jornada. É obrigação nossa construir a jornada dentro da realidade da pessoa. Então quando eu pergunto qual é a dedicação da pessoa? A pessoa tem uma dedicação média. Só um segundo. onde é que eu vejo tem perguntas que eu vejo que eu não estou vendo na tela, mas eu vou ver aqui pelo link que a gente recebeu. Eu acho que pelo link eu consigo ver a pergunta. A Nara perguntou aqui, esses processos podem ser validados em experiência de produtos digitais ou físicos também? Sim. Existem processos diferentes para a gente poder validar essas experiências. Quando a gente fala do digital, a diferença principal, que a pouquinho a gente vai chegar nisso com mais intensidade, é que no digital a gente tem isso em tempo real. A gente tem isso muito rápido na nossa presença. então isso vai isso vai ser visto, isso vai ser recebido e isso vai impactar em mudanças muito mais rapidamente. Em processos físicos, que são de modo geral um pouco mais lentos, um pouco mais complexos, a gente vai precisar o quê? Que o produto se concretize, chegue até as pessoas e que eu vá até as pessoas para poder compreender com elas como é que está sendo a utilização, o que é que elas estão sentindo, como é que elas vão trabalhar e também, o que é um pouco mais complicado, a gente não tem não tem uma não tem uma isenção tão grande. O que eu me refiro? Quando a gente fala de processos digitais, quando a gente vê de ambientes digitais, a gente consegue acompanhar o usuário sem que ele veja a gente. Nós temos dados de navegação que são, que nos dão perspectivas muito rápidas, por exemplo, quando eu falo aqui de dedicação do usuário nessa jornada, quanto tempo ele ficou em tela? Ou, numa jornada de compra, é muito fácil a gente pegar no e-commerce e descobrir quantas pessoas colocaram itens no carrinho e não compraram? Tipo, você tinha uma jornada, você veio na jornada, você chegou até o pagamento e desistiu. então, a dedicação da pessoa se encerrou. É possível que a pessoa tenha entrado só para dar uma passadinha, só para dar uma olhada, só para simular uma compra? Sim, é possível. Mas também é possível que ela tenha desistido, que ela chegou lá e viu o preço e não aceitou, não curtiu o preço, seja por vários motivos. Então, a gente tem indicativos que vêm no digital muito mais rapidamente, enquanto que no físico a gente não está vendo a utilização com a mesma clareza. Mas uma coisa que aproxima muito tanto o físico quanto o digital é que a gente tem processos de interação com o usuário onde a gente vai procurar essas pessoas para entrevista, para fazer um grupo focal, para fazer uma observação da maneira que uma pessoa utiliza. A observação no digital é um pouco mais fácil, como eu comentei, mas também é possível fazer no físico. Então, essa validação de processos é muito comum nos dois ambientes. E é sempre muito rica, porque a gente quer manter o nosso produto sempre atualizado. A gente tenta manter o nosso produto sempre atualizado para que eles reflitam o nosso usuário. E é sempre, como eu estava dizendo, meio que obrigação nossa fazer com que o nosso produto reflita o usuário. E não a obrigação do usuário se ajustar ao nosso produto. Até porque, como eu comentei no comecinho, a gente tem uma grande quantidade aí de concorrentes, de marcas que vão estar oferecendo talvez a mesma coisa que eu. Então, a nossa pessoa usuária tem muitas opções para estar trocando, para estar escolhendo, para abrir mão da minha e comprar com o meu vizinho. Então, a gente tem que ter o cuidado aí de estar se aproximando com esse público. Espero ter respondido mais ou menos a tua colocação, Nara. Outra pergunta que a gente tem que se fazer é qual é a recompensa que a gente vai dar para o nosso usuário. Como assim? Qual é a recompensa que vai ser essa? o nosso usuário vai esperar o quê? Ou, além do que ele está esperando, o que mais que eu posso oferecer para ele? Que outras coisas eu posso oferecer para ele? Que micro recompensas eu posso oferecer para ele ao longo de uma jornada? Imagina, o usuário entra no meu aplicativo porque ele quer comprar um tênis para a corrida. Além de comprar o tênis de corrida, o que mais eu posso oferecer para ele? Eu posso oferecer para ele suporte emocional e não é piada? Posso. Ao longo da jornada, ah, que bom, vi que você colocou ele no carrinho para verificar esse item, clica aqui embaixo, o cara entra lá no carrinho. Você está a dois passos de concluir a sua compra, é bem rápido e bem fácil, se quiser ajuda, não, não, não. São pequenos pontos ali que vão trazendo recompensa para esse usuário. Porque a recompensa que eu me refiro não é dar um presente, um objeto ou um grande item, mas o acompanhamento do processo. Então, isso vai trazendo pequenos reforços para essa dedicação da pessoa. Outra pergunta muito importante, podemos fracionar essa jornada? Entenda, a jornada de compra vai ser em várias etapas. Cada pequena etapa que eu puder cortar, eu devo cortar. Eu posso oferecer para que essa pessoa usuária faça aos poucos. Por exemplo, para que ela compre, ela precisa escolher o produto, ela precisa fazer o login ou criar o seu cadastro, ela precisa escolher o modo de pagamento, ela precisa executar essas partes todas para poder finalizar o processo. em que partes eu posso quebrar isso? Eu posso quebrar em mais partes? Eu posso fazer para a pessoa, posso oferecer para a pessoa coisas menores, menores e, por consequência, menos assustadoras? Eu consigo ser mais pontual para a pessoa? Isso é uma boa estratégia, para que a pessoa se sinta no controle. No lugar de ela ver aqui dez passos de uma jornada, vê só aquela jornada. vê só aquela parte ali. Cada pequena parte é uma pequena vitória. Como é que vai estar o sentimento da pessoa em cada passo? Ah, mas agora eu tenho que pensar sobre como a pessoa se sente? Tem. Temos que pensar. A pessoa é mais do que simplesmente o racional, não é só a macro recompensa, mas ao longo da coisa, ao longo do processo, ela vai ter sentimentos, sensações. E essas pequenas recompensas que a gente pode oferecer para a pessoa também ajudam a manter esse indivíduo com boas sensações. Boas sensações essas que vão reverberar no branding da minha marca. Pergunta aqui, você indica algum método para descobrir os sentimentos que as pessoas podem ter? Olha, para descobrir realmente o sentimento, é importante que a gente trabalhe com entrevista, porque o sentimento não é visível. E o sentimento, embora seja o mesmo sentimento, que se cinco pessoas sentirem a mesma coisa, elas podem se comportar de maneiras diferentes. Então, a melhor maneira da gente descobrir o sentimento da pessoa é conversando com a pessoa. E não é conversa de perguntar o que você está sentindo. É conversar para saber como ela reage, como ela se coloca, como ela responde. E a gente tem que interpretar esse sentimento. Se a pessoa disser assim, ah, foi muito chato. O que chato significa? Para mim, chato significa frustração. Eu esperava uma outra coisa. E aí veio algo cansativo, repetitivo, desagradável, desinteressante. Não foi o que eu queria. Então, eu achei chato. Talvez pudesse ser de outra forma. Talvez se ele dissesse, dificilmente ele diria, mas imagina se ele dissesse assim, ah, eu achei frustrante o tempo que eu levei para fazer um cadastro. Será que, então, eu preciso que a pessoa fale nesses termos para compreender que houve uma frustração? e, olha, interpretar seres humanos é uma coisa muito complicada. A gente tem uma área inteira na experiência que se chama UX Research, que é pesquisa sobre a experiência do usuário. E são pessoas treinadas especificamente para trabalhar com a interpretação das pessoas. Se eu perguntar para alguém, ah, eu vi que você começou aqui o processo, mas não finalizou. Por quê? talvez a pessoa mesma não saiba por que ela não finalizou. Talvez ela tenha alguma percepção e tal, mas seja mais profundo ainda. E não é que eu queira dizer que a gente precisa ser psicólogo, psicanalista para compreender a fundo o que a pessoa está sentindo, mas a gente precisa entender razoavelmente ou até algum ponto para poder dizer, ok, foi isso aqui que não saiu bem. Vou fazer uma mudança nesse ponto para melhorar isso aqui. Por exemplo, demorei muito para encontrar o botão e desisti. é uma mudança de interface, é uma coisa pontual, é um botão, mas esse botão fez a diferença. Recentemente, eu trabalhei num projeto que, depois de muito estudo, a gente mudou uma funcionalidade, que a pessoa chegava na penúltima etapa e tinha lá o botão seguir para o pagamento. nesse ponto, muitas pessoas desistiam e cancelavam, voltavam, saíam, e aí fomos entender o que que acontecia, porque quando ela clicava em seguir para o pagamento, aí vinha uma tela explicando, mostrando todos os produtos, mostrando os valores de cada um, para que ele entendesse o que estava na tela e só então pagasse. Só que as pessoas não entenderam que ia passar por isso ainda, ou seja, é culpa do usuário? Não. Qual foi a mudança? Mudamos o botão para, no lugar de dizer seguir para o pagamento, mudamos para revisar e pagar. Não é a minha forma favorita, porque vai ter dois verbos de ação, mas são duas ações que estão intimamente ligadas. Eu não quero que você pague antes de revisar. Então, o verbo revisar, pesquisamos em sequência, gerou nas pessoas uma tranquilidade um pouco maior, dizer, opa, ok, primeiro eu vou revisar o que está aqui, não é clicar e pagar. As pessoas mostraram um receio de pagar por uma coisa que não era o que eles queriam. Então, isso foi revisto. Então, esse sentimento de receio é o que eu preciso entender para poder lidar com a pessoa, para poder conversar melhor com a pessoa. Certo? Então, cada fração, cada fração, ou cada passo, ou cada etapa, será uma pequena jornada em si mesmo. Algo para ser feito, algo que você vai receber por causa disso. E o que é que nós vamos absorver disso tudo? qual é a sensação que a pessoa trouxe nessa parte da jornada? Ela está ansiosa, eufórica, assustada? Ela está curiosa? Qual é a sensação que ela traz para mim? Qual é o contexto desse novo passo que esse passo novo vai apresentar para a pessoa? Porque eu estou propondo algo, eu estou convidando a pessoa para alguma coisa. então eu estou mostrando. Se a pessoa não se engajar, se a pessoa não disser opa, quero, opa, estou interessado, vou, ela desiste. Então, esse contexto vai ser importante por causa disso, desse algo que eu tenho para oferecer para a pessoa. Quanto mais longa a jornada, como eu comentei, mais coisas eu vou oferecer e mais contextos eu vou acrescentando. Quanto mais curta a jornada, mais fácil que ele perceba todo o contexto de uma vez só e já execute. Mas, ok, e o digital? Onde é que entra o digital nessa história? E aí volta para o ponto que a Nara comentou agora atrás, desses processos no físico e no digital. O digital e o design digital ele não é diferente de qualquer outro design. O que muda é a plataforma. A plataforma onde as pessoas vão utilizar, a plataforma onde as pessoas vão interagir com o conteúdo. E interação é um ponto extremamente importante. Falamos de um ambiente em que existe interação e por isso a jornada deixa de ser passiva. Vou entender esse ponto aqui. quando eu falo de experiência, de jornada, de vivenciar, se eu produzo um filme, eu estou dando para a pessoa uma jornada de duas horas, duas horas e meia, se for da Marvel de três horas, enfim. A pessoa vai vivenciar aquela jornada que eu roteirizei. Roteiro significa que eu pressupus e eu organizei passo a passo, etapa por etapa. ao longo, você pode até levar a mesma metáfora para essa realidade. Ao longo de um filme, eu vou ter várias cenas e cada cena vai me dar algum tipo de premiação, algum tipo de recompensa. Contar algo a mais da história, acrescentar uma informação. É uma cena de ação de Velozes e Furiosos, onde eu vou ver carro voando, pessoa batendo, pessoas voando, explosões. Eu adoro a franquia Velozes e Furiosos. Então, a pessoa está passiva, recebendo tudo isso. Numa jornada digital, a pessoa vai interagir. São as ações da pessoa que mudam o caminho e a direção do que eu planejei para ela. o que nós oferecemos de jornada se ramifica em diversas possibilidades. Por exemplo, eu usei o exemplo agora de tênis, de comprar tênis de comida porque eu sou viciado em tênis de academia. E, frequentemente, sem nenhum objetivo de comprar, eu entro na Netshoes, na Cetauro, na Magalu para olhar tênis. Muitas vezes eu vejo algum tênis que eu gostei e eu boto nos favoritos. No dia seguinte, se eu for olhar de novo, eu começo vendo os favoritos para ver se algum tênis que eu favoritei caiu de preço. A esperança, é a última que morre. Então, essa é uma jornada minha. Eu entro, vou nos favoritos, olho ali se alguma coisa está num preço mais bacana, se tem uma promoção, uma condição legal. Caso não, eu volto para a tela inicial e vou buscar tênis. Como eu compro tênis sem nenhuma necessidade de comprar tênis, eu admito que é puro consumismo, é pura compulsão, eu vou olhar tênis de acordo com o quê? Às vezes, eu olho, simplesmente, quando o aplicativo tem, eu vou lá em promoções. Só para ver se tem alguma promoção disponível aí na coisa, se tem alguma condição bacana. Caso não, às vezes, eu vou lá pelas marcas. Ah, eu tenho tênis da Adidas, eu tenho tênis da Fila. Não tenho nenhum tênis da Under Armour. Vou lá olhar a coleção de produtos da Under Armour. Será que essa minha jornada é a jornada padrão da maioria das pessoas que utilizam esse aplicativo? Possivelmente, não. provavelmente, não. Eu vejo estudos recentemente que falam sobre por onde a pessoa entra no aplicativo. E é muito comum que as pessoas entrem no aplicativo através da propaganda de um link externo. Por exemplo, a marca anunciou no Instagram. A pessoa clicou lá no Shop Now, no Compre Agora, ela vai cair dentro do aplicativo diretamente no link daquele produto. Então, isso é uma outra jornada. A pessoa veio de fora direto para o produto. Ela não buscou dentro do aplicativo. Já é uma ação diferente. É um comportamento diferente. Quanto mais a gente entende pessoas usuárias, quanto mais a gente entende as diferenças entre as pessoas usuárias, melhor a gente vai entender essas possibilidades aí. Entendendo isso, por exemplo, que o iFood criou, antes da Páscoa ele tinha criado, eu acho que ele ainda tem isso, ele criou ali uma coleção de ovos de Páscoa. O que que tinha na coleção de ovos de Páscoa? E não é uma pergunta retórica. Dentro da coleção ovos de Páscoa, ele colocou produtos de Páscoa, que tinha ovos, tinha caixa de chocolate, tinha barra de chocolate, tinha coelhinho de pelúcia, tinha uma variedade de coisas ali disponíveis. E isso se dá por quê? Porque pessoas, também como eu, entraram ali porque queriam comprar um ovo de Páscoa. Não era entrar para pedir uma refeição, que é a jornada mais padrão do iFood. Entraram para isso, entraram para pedir um ovo de Páscoa. Então, quanto mais eu entendo essas possibilidades, quanto mais eu entendo o comportamento do meu usuário, melhor. foi por isso que a Netflix tinha criado, nunca mais eu vi aparecer esse botão, inclusive. Mas ela tinha o botão chamado Surpreenda-me, que equivale ao que o Google tinha também há um tempo atrás, que era Estou com Sorte. O que isso significa? A Netflix verificou que as pessoas entravam e ficavam muito tempo vendo o catálogo, não se decidiam no que iam assistir e ficavam vendo, 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 desistiam e iam fazer outra coisa. Ok, a pessoa entrou e passou tempo na Netflix, isso é bom, mas ela não teve a recompensa principal da Netflix, que é assistir coisas do catálogo. Então, fizeram isso para que a pessoa que não sabe o que vai assistir, clique lá. Quanto mais dados de navegação eles tiverem sobre o meu perfil, coisas que eu dei like, que eu dei super like, coisas que eu assisti até o final, coisas que eu desisti, coisas que eu coloquei na minha lista. Então, melhor ele consegue me sugerir coisas de acordo com o meu perfil. Aumenta a chance de acerto que ele vai ter com o meu perfil. Ou seja, o digital me permite entender um pouco melhor o usuário quando ele não sabe que está sendo observado. Quando eu sei que estou sendo observado é muito comum que eu mude algum comportamento. Não porque eu quero enganar ninguém, mas porque a gente quando está sendo observado a gente se policia um pouco mais, a gente trava um pouco. E quanto mais natural for a utilização, melhor vai ser. Bom, o que oferecemos então de jornada se ramifica em diversas possibilidades. o que torna ela mais atrativa porque na interatividade você tem opções, liberdade, caminhos, mas também torna um pouco mais perigosa porque o usuário vai ter chance de erro. Ele vai para lugares onde não estão as coisas que ele deseja. Ele vai procurar coisas e não vai encontrar. Toda tentativa tem margem de erro e todo erro causam a frustração que pode levar a uma desistência, a um abandono. Isso também torna o nosso trabalho um pouco mais trabalhoso de ser proposto. Por quê? Porque a gente vai ter que entender, estudar e esgotar ao máximo essas ramificações que a gente oferece para o nosso usuário. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso deixar para o meu usuário nenhum beco sem saída. Se ele segue, 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 chega num ponto onde ele não encontrou nada e não tem mais para onde ir, ele vai embora. É por isso que vários sistemas, inclusive incluindo aí o YouTube, incluindo a Wikipedia, trabalha com o conceito de navegação infinita. o que significa isso? Você acaba de ver um vídeo no YouTube, ele te sugere vários outros. E se você deixar ativado lá a função da exibição automática, acabou um vídeo, ele já carrega outro vídeo. Já carrega mais um vídeo, já carrega mais um vídeo para que você não pare de receber conteúdo, que você não chegue num ponto de era isso, acabou, tchau, vai embora. Eu não quero que você vá embora. Ok, isso também isso também gerou no YouTube, assim como no Netflix e tal, compreender que às vezes o usuário nem está mais lá. Então, pela inatividade do usuário, se criou o recurso de você está aí? Você ainda está aí? Se você não clicar, eu vou pausar esse vídeo daqui a cinco segundos. Mas isso já é uma outra história. É uma outra camada de proteção para o usuário para não gerar também dados erróneos. Nossa, o usuário viu cinco filmes inteiros em dois dias. Claro, ele deu play e foi embora. Ele deu play e caiu no sono, o que é muito comum. Então, o digital vai ter primeiramente essa característica. Vai ter essa necessidade aqui que a gente acompanha o usuário. Primeiro, é uma possibilidade e segundo, é uma necessidade. então, a gente vai ter diversas ferramentas, ambientes, possibilidades para que a gente acompanhe como é que o usuário está utilizando e como é que ele está se sentindo ao longo dessas suas jornadas. Então, a gente tem que mapear, ou seja, ele está em tal situação. O que é que eu posso oferecer aqui? O usuário chegou numa tela de cadastro, ele finalizou o cadastro. uma vez que ele finaliza o cadastro, o que é que eu posso oferecer para ele? Comprar produto, modificar o cadastro, conhecer forma de pagamento, caminhos. Vamos rastrear, vamos procurar e vamos perguntar para o usuário se possível, o que você gostaria de encontrar nessa página? O que você sente falta nessa página para eu fazer para você? Isso é o mapeamento que a gente faz. E o digital deixa isso muito claro. Num ambiente físico, como ele vai ter menos interatividade, ou não vai ter, em alguns casos, interatividade, a gente faz a experiência padrão, uma experiência o mais linear possível, e encerra a experiência. no digital, a gente vai modificar, a gente vai andar, vai mexer na experiência para que esse usuário possa ter o máximo, se sentir ao máximo bem atendido. Bom, e o que é que a gente vai entender por experiência do usuário? Nesse contexto, a experiência de cada pessoa se torna única, ou tem um potencial para ser único. por isso, estudamos o comportamento e as motivações dessas pessoas. Vamos lá. O que é comportamento e o que é motivação? Podem parecer palavras muito claras, mas vamos nivelar um pouquinho para ter certeza. Comportamento, a maneira como a pessoa age, o tipo de ação que ela vai desempenhar dentro daquele ambiente. Então, nisso inclui os cliques, nisso inclui o tempo que ela fica ali dentro, isso inclui várias coisas. Isso inclui todas as nuances que podem ocorrer aqui. Quando você vai para a interpretação de métricas, métricas que são números para medir alguma coisa, as métricas de navegação da pessoa usuária no site. Quais são as métricas daqui? Quanto tempo a pessoa ficou aqui? Uma métrica do YouTube. Quantas pessoas viram o vídeo até o seu final? Isso é bem interessante, porque você consegue hoje ter uma métrica tão clara no YouTube que ele vai te dizer X por cento. X por cento dos usuários pararam de assistir no segundo tal. Opa, é nesse ponto que a coisa perdeu o interesse. Vou rever aqui o meu roteiro. Lembra que eu falei que um roteiro de filme é uma experiência proposta? Da mesma forma, qual é o ponto em que a pessoa desistiu? No meu e-commerce, qual foi o ponto em que a pessoa veio, veio, veio e desistiu da compra. É aqui que eu tenho que atuar. E a motivação? Motivação é o que a pessoa traz. É o que a pessoa traz com ela. Qual é a motivação que eu tenho para comprar um tênis? Eu. Eu compro tênis por um motivo extremamente estético. Absolutamente estético. Eu não compro tênis por necessidade, porque eu já passei da quantidade de tênis que eu poderia usar dentro de uma vida. E eu não falo isso com orgulho, e eu falo isso até com um pouco de vergonha pelo meu consumismo. Mas, sou um perfil de usuário para ser estudado pela NASA. Então, se eu estou seguindo, se a minha motivação ao comprar o produto é estética, qual é o foco que eu vou dar na página do produto? Imagens, pessoas usando o tênis, visual, vai ser muito importante. se o meu colega compra tênis para correr por causa da corrida, talvez ele precise muito mais ênfase em dados técnicos, especificações, explicações sobre como ele vai funcionar. Então, a motivação modifica o conteúdo. a motivação modifica a experiência desse meu usuário. Mas, trazendo isso para um ambiente profissional, o que a gente vai ter que pensar? Vamos balancear alguns aspectos muito importantes. E os três principais aspectos, as três principais dimensões que eu vou tentar equilibrar são a funcionalidade do artefato, os objetivos empresariais que levaram até a criação desse artefato e o estado emocional da pessoa usuária. Três pontinhos aqui. É muita coisa? Às vezes é. Mas, a gente deve tentar conhecer tudo isso. Porque, se é uma empresa, não importa eu olhar só para o usuário, para o seu estado emocional, e esquecer que isso tem que dar lucro. Porque, senão, eu começo a conversar com a pessoa e esqueço de vender o produto. Eu começo a fazer o site ficar muito bonito, muito funcional, muito prático, e esqueço de botar a marca da empresa. Então, o objetivo empresarial é fundamental na experiência. Mas, eu não posso esquecer que a funcionalidade do artefato é necessária para que ela cumpra a sua função e que olhar para o estado emocional da pessoa usuária é fundamental para que eu possa conduzir essa pessoa para tomar alguma ação. Então, essas três coisas, no mínimo, são muito importantes. Eu posso levar muito mais coisas em consideração, tipo, os concorrentes da minha empresa, o cenário político, o cenário econômico que esse usuário está inserido. posso, mas esses três, entendo eu, são os principais para que a gente construa aí um artefato que funcione. Aí, eu vou dar aqui um pequeno exemplo de como a gente pode perceber, só para concretizar um pouquinho mais essa ideia. Imagine que o sistema da empresa no seu cartão de crédito detecta uma tentativa de compra fora do perfil da pessoa usuária. Não sei se vocês já receberam alguma mensagem como essa. Compra suspeita no valor tal. Se eu uso meu cartão apenas para pagamentos online, se eu faço compras geralmente em valores baixos e do nada vem aí no meu cartão uma compra de 25 mil reais, é fora do meu padrão. Então, é natural que a empresa tente confirmar essa compra. E aí, vamos entender um pouquinho essas três dimensões. Qual é a funcionalidade dessa minha funcione, desse meu artefato? Uma mensagem de texto, um SMS, já é um artefato comunicacional. Então, qual é a funcionalidade? ela serve para quê? Validação da compra para liberação, confirmar a compra, fazer a compra ou para bloqueio. Dizer não, não vai comprar não, é golpe. Foge que é golpe. Beleza. Quanto a isso, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar ser o mais claro possível, o mais objetivo possível para a pessoa saber como é que faz para confirmar ou para negar. claro, transparente, direto e objetivo. Funcional. Mas bota mais uma camada aí, os objetivos da empresa. Por que e para que a empresa faz isso? Para evitar transtornos. O transtorno que eu falo é o usuário vai ficar com raiva, vai ligar para a empresa, vai reclamar, clonaram o meu cartão, fui roubado, não sei o quê, não sei o quê, cada vez que a empresa recebe uma ligação de uma pessoa usuária para resolver alguma questão, isso gera um custo para a empresa que pode chegar até quase 20 reais por ligação. Agora, imagina o que é um call center, mas no call center aí do Santander, quantas pessoas usuárias têm no Brasil? quantas pessoas têm problemas diariamente no Brasil? Imagina que esse call center tem 100 mil ligações por dia, por baixo, tá? Imagina que se cada ligação custa 20 reais, 100 mil vezes 20, 2 milhões por dia. Então, o que é que eles fazem? Eles tentam colocar você no autoatendimento, tirar você da ligação humana, que é mais cara, por isso que quando a gente liga para o atendimento a gente fica tanto tempo na linha, para tal coisa clique 1, para tal coisa digite 2, por isso que eles tentam manter tanto a gente. Mas, objetivo empresarial, economizar dinheiro com atendimento, evitar transtornos, fortalecer a imagem de marca da empresa, opa, se eu estou fortalecendo a imagem de marca da empresa, então já tem mais uma coisa que deve entrar no meu artefato aqui, comunicacional, que é o texto, eu posso colocar aqui, para a sua segurança, estamos em cana e contato, a sua segurança vem em primeiro lugar, verifique se a compra foi sua, a empresa está reforçando a imagem de marca, então eu estou colocando no meu artefato mais uma camada, que não é só da funcionalidade, mas também é do objetivo empresarial, e mais uma camada que a gente vai ter que vai ser do emocional da pessoa usuária, então o que que a pessoa sente quando recebe uma mensagem como essa, eu vou ter aqui por minha parte, tá, eu, primeira coisa, estou em casa deitado, assistindo Netflix, e chega lá, tentativa de compra no seu cartão, não, não, não comprei nada, não fui eu não, primeira coisa, medo, golpe, fui roubado, segundo ponto, ansiedade, meu Deus, como é que resolve, o que que eu faço, ligo pra onde, cancelo onde meu cartão, ansiedade, terceiro sentimento que eu tive, pressa, vamos, quanto mais eu demorar, mais vai ter coisa errada aqui, mais dinheiro eu vou perder, não sei se eu vou conseguir resolver essa questão do meu cartão, então, isso aqui eu botei, né, pensando em mim como usuário, medo, ansiedade e pressa, o que que o meu artefato comunicacional pode utilizar pra reduzir isso aqui, compra suspeita no seu cartão, não se preocupe, a sua, sem a sua validação, a compra não será autorizada, ou seja, eu tô lidando com o estado emocional da pessoa usuária, tô tentando colocar pra pessoa, é, é, reduzir na pessoa o sentimento de medo e ansiedade, acalmando a pessoa, entende, se eu colocar assim, não se preocupe, nós do banco tal, estamos sempre lidando com o seu bem-estar, e não vamos permitir que você seja lesado, enganado, roubado, sei lá, né, todo um exemplo ruins, propositalmente, aí eu botei aqui esse exemplo só de brincadeira, tá, gente, o cara manda mensagem, e o outro responde, ô irmão, eu tô preso também, é golpe, é golpe de, de, de presidiário, enfim, é, então, entende qual é, qual é a ideia aqui, né, eu devo construir o meu objeto de comunicação dentro das dimensões para as quais ele vai funcionar, eu não devo perder de vista, pelo menos, essas três dimensões, agora, da mesma maneira como eu coloquei aqui um texto curto de um SMS, da mesma forma, toda uma jornada deve levar em consideração tudo isso aqui, por exemplo, dentro dos objetivos empresariais, a empresa quer que a pessoa usuária conheça ao máximo os seus produtos e seus serviços, porque se a pessoa conhece, ela tem chance de querer contratar, se a pessoa não conhece, essa chance não existe, então, eu quero apresentar, mostrar mais coisas, né, só um exemplo entre tantos outros, né, em questão de funcionalidade, eu quero ser eficiente, rápido, prático, eu quero ter clareza em tudo que eu faço, no estado emocional, qual é o estado emocional da pessoa usuária que favorece a minha empresa, por exemplo, eu sou um e-commerce, em que estado emocional você compra com mais frequência, ah, é a euforia, beleza, como é que eu crio em você a sensação de euforia, né, um exemplo disso é dizer para a pessoa, é comprando mais x produtos, você, você ganha frete grátis, opa, já estou aqui animado, vou olhar mais coisas, vou procurar mais produtos, eu poderia dizer que as pessoas compram com mais frequência quando estão em um estado de ansiedade ou de depressão, às vezes, mas sim, para uma empresa explorar isso ela teria que ser muito cruel e eu não gostaria de trabalhar para uma empresa assim. Então, nessa realidade, eu trago esse ponto muito forte, tenha uma atenção para a relação emocional da pessoa usuária. Aqui, a gente vai trabalhar muito com a empatia, a empatia é necessária para entender o sentimento de quem está do outro lado e a empatia é necessária para imbuir o nosso artefato de comunicação com a emoção da empresa, a emoção da minha grande persona. Volta para o comecinho da apresentação, o grande, o que é o grande? Não é essa construção de marca? Então, a grande persona é você personificar, é você personalizar a marca. Eu vou ter aqui o exemplo da Magalu, porque ela reforça isso com muita frequência, não só no nome, mas também na imagem, construindo aí esse avatar que vai levar o seu nome e tal e tentar fazer um link aí com a figura da... sempre esqueço o primeiro nome dela, da Trajano, que é a diretora da empresa. Pois bem, fazer isso me traz um apelo emocional com a marca. Me traz uma relação direta com a marca. A intenção dessa empatia é ser assertivo quanto à interação das emoções, pois o nosso objetivo será transformar o estado emocional da pessoa. Ou seja, você entra no site, no aplicativo, não é só um lugar onde tem produtos, tem a Magalu, tem a Lu da Magalu. A Lu é essa pessoa que vai te receber, que vai conversar contigo. Lucas comentou aqui, Tico, sobre o que você falou de explorar os sentimentos do usuário para converter em venda. é pensando no departamento de marketing da empresa ou na prática errada dos funcionários de UX? Eu não vou dizer que é uma prática errada, porque tem maneiras de fazer isso corretas, tem maneiras que são, que não fazem mal para a pessoa usuária de fazer isso. O que não deve acontecer é uma manipulação, o que não deve acontecer é eu despertar um estado negativo na pessoa para forçá-la ou para dar falsos argumentos para que ela faça uma compra. e quando você fala sobre prática errada dos funcionários de UX especificamente, errada talvez do ponto de vista ético. E aí, eu super defendo que não vale a pena a gente trabalhar sem ética porque o nosso trabalho não perdura. Nada que a gente faça de má intenção perdura. e hoje em dia no digital e tudo é muito difícil manter uma má intenção escondida. Então, assim, é muito mais um pensamento de marketing, um direcionamento do marketing do que uma falha de UX, geralmente. Nas empresas todas que eu conheço que trabalham com a experiência de usuário, o marketing e a experiência andam juntas no sentido de que um deve potencializar o outro. Geralmente, o UX é que tenta potencializar o marketing. O marketing sendo algo mais abrangente e o UX ficando em uma área do marketing. Se a gente pensar nos quatro P's clássicos, o UX está no P de produto. Mas, é claro, produto voltado para os objetivos de marca. Então, explorar sentimento do usuário, trazer sentimentos do usuário não é uma coisa errada, não é uma coisa ruim. Mas, a maneira como a gente faz isso não pode ultrapassar o limite da ética. Aí, a gente tem que se manter o mais ético, o mais correto possível, até para isso não reverberar negativamente na marca da gente. Aí, vê. Podemos potencializar, amenizar ou completamente modificar a emoção do usuário. Eu vi um exemplo aí, de um banco, que era o seguinte, a mensagem de erro era compra recusada. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei por essa situação, de tentar fazer uma compra no crédito e ser recusado porque não tinha crédito no cartão, ou seja, estourei meu cartão. os sentimentos que isso despertou em mim passaram desde vergonha porque eu pensei caramba, eu estourei meu cartão, que absurdo. Passei por um sentimento prático de como é que eu resolvo isso agora e tal. Só que a mensagem do banco dizia que a compra foi negada devido à falta de limite e ele emendava lá com mas não se preocupe para você não ficar distante dos seus sonhos nós te oferecemos um aumento de crédito pré-aprovado e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual era a ideia? Era transformar o teu sentimento de frustração pela compra não realizada transformar isso num sentimento de proximidade com o banco que está tentando ser compreensivo, está tentando ser gentil e parceiro contigo. Dizer, olha, você não tem limite, mas eu posso te ajudar aqui e agora e você vai sair com a sua compra feita. Isso é uma mudança de estado emocional. Geralmente, esse tipo de mudança aí é perigosa para o usuário porque aumentar crédito também é um convite para você aumentar custos. Mas isso já é uma outra questão. O ponto é, a gente vai trabalhar com a estado emocional da melhor maneira que a gente puder, mas sempre visando levar a pessoa a realizar ações que favorecem a minha empresa. Então, a gente nunca deve perder de vista os objetivos empresariais, porque é deles que parte o direcionamento e as ações que a gente vai tentar executar ao longo do processo. E aí, aqui, eu volto para o ponto falando sobre a diferença entre a empatia e a manipulação. O que significa manipulação? Manipular significa que eu vou utilizar os teus sentimentos contra a tua vontade e fora da tua capacidade de entendimento. Ora, como assim? Uma coisa é eu dizer, no dia das mães, não deixe de presentear aquela que sempre te amou. Beleza? Outra coisa é eu dizer, sua mãe que se matou por você, que sofreu por você, que bancou tudo que você sempre precisou, tipo, colocando a pessoa, tentando gerar na pessoa um sentimento de culpa. geralmente a manipulação utiliza gatilhos emocionais. Gatilhos que vão ser o quê? Pontos, elementos, coisas colocadas ali para direcionar você, para levar você a uma situação, um disparo emocional que está além do teu controle. O que é mais perigoso, mais complicado nesse tipo de situação, de gatilho, é que quando você faz isso, você vai criar na pessoa usuária algo que perdura além da relação dela com a tua empresa. A gente hoje tem uma percepção um pouco mais concreta, um pouco mais real dos impactos que a mídia causa na gente. Por exemplo, eu falei agora da minha compulsão por comprar tênis de academia. Eu tenho consciência, racionalmente falando, que não é necessário, que eu não preciso tantos tênis. Eu tenho uma compreensão racional de que eu estou sendo levado a comprar por uma questão de autoimagem, de construção pessoal minha, sei tudo isso. Sei perfeitamente bem sobre isso. Porém, eu estou no estado, eu chego a um estado emocional que eu não tenho racionalidade sobre isso. E quando eu vejo, eu já comprei. então a briga é constante entre a Netshoes e o monoterapeuta. Um dizendo sim, o outro dizendo não. E quem está ganhando é quem diz sim, porque o ponto não está comprando. Enfim. Então, até que ponto simular e induzir emoções é uma coisa ética? Por que que eu pergunto isso? Ao construir emoções que não são espontâneas, ao construir emoções que são pessoas decidindo o que que vai ser sentido, porque a Luda Magal não existe. Ela não é real. Mas o conselho de marketing, os diretores de marketing, os diretores da empresa, disseram, não, a gente quer uma figura para representar a empresa que seja empática, que faça isso, que fale aquilo, que não sei o quê. que projete tais e tais e tais emoções. O que que isso significa? O que que isso traz? Isso é uma emoção fabricada, ela não é espontânea. Não é a Maria Luisa Trajano, lembrei o nome dela, que está aqui sentindo e conversando comigo. É um desenho, é uma modelagem 3D que está aqui conversando comigo e dizendo coisas que foram inventadas para ela. Até que ponto, então, construir essas emoções não espontâneas e colocar no ser artificial, estamos enganando a pessoa usuária? Estamos induzindo sensações falsas para os nossos objetivos, para conquistar os nossos objetivos. até que ponto isso é válido? E eu dou um exemplo para vocês pior do que isso aqui. Não sei se vocês já viram alguma vez a propaganda do Médicos Sem Fronteira. Faz muito tempo que eu não assisto TV por assinatura, mas aparecia para mim no YouTube de vez em quando. Ele praticamente dizia para mim que a culpa de ter crianças sofrendo em locais de guerra era minha. porque eu tenho o poder de ajudar essas crianças com apenas um real por dia. Caramba! É praticamente dizer por que você não salva as crianças, Diego? Por que você decidiu deixar a criança sofrendo? Porque é nesse sentido que a comunicação leva. E eu já me vi pensando sobre isso fora desse momento, depois de ter visto essa comunicação. Sabe? Então, minha pergunta é até que ponto isso é ético? Até que ponto isso, esse comportamento aí, desculpa, até que ponto esse comportamento é válido para conseguir levar alguém a tomar uma ação, a comprar um produto, a doar um dinheiro? Tá? E é o que eu falo para vocês. Eu não sei a resposta, ok? Eu estou realmente jogando para você aqui a pergunta, porque isso é uma questão de ética e de moralidade para a gente compreender. E não é uma questão de ética no sentido humanístico da coisa só não, mas é no sentido de isso aqui vai reverberar na imagem da minha marca. Até que ponto é positivo? Até que ponto é negativo que a minha marca tenha um ar manipulatório, manipulador, manipulatório, manipulativo? tenha um ar de manipulação sobre o cliente, porque isso vai ser percebido, isso vai ser sentido pelas pessoas. Até que ponto eu consigo transformar isso numa comunicação válida, numa comunicação saudável? É a pergunta que eu deixo para vocês e digo mais. Ao longo do tempo, é importante que a gente se questione isso, é importante que a gente repense a maneira como a gente trabalha para dizer eu estou fazendo um trabalho que no longo prazo é sustentável para a empresa ou eu estou fazendo uma coisa aqui que daqui a pouco alguém vai dizer essa empresa aqui está sacaneando, essa empresa aqui está mentindo para as pessoas, essa empresa aqui só quer arrancar o dinheiro das pessoas e não está nem aí para o ponto real que ela está colocando para a gente. Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês sobre jornada de usuário e sobre o processo de comunicação do usuário dentro do design era isso. Então, falou, valeu, deixa o like, se inscreve no canal e muito obrigado pela presença de vocês na noite de hoje. Ah, se alguém quiser botar alguma pergunta, quiser mandar algum questionamento, algum comentário, não sei se nós temos tempo para isso, mas por mim a hora é essa. Então, temos tempo. Então, se alguém quiser que tiver alguma pergunta, manda aí que é nós. Também, se não tiverem perguntas, eu entendo porque hoje é uma sexta-feira à noite, já são oito e doze, o cansaço bate, a gente teve uma semana de dez longa e todo mundo só quer sextar. e até hoje é oito e doze, Bom, gente, então eu acho que nós podemos, então, encerrar. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima noite. E nos vemos numa próxima. Valeu!